Música Sam I Am Música Música Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma das nossas aventuras do Arma 3 Outslides com os Arrombados, fala Alan Fala galera, beleza? Fala Mike Fala Silêncio Fala pessoal, beleza E vamos continuar as nossas aventuras né galera, bora lá Bora Galera, bora lá, ver o que que rola A gente tá lotado aqui já de cafeína né, pra poder vender que tá dando um dinheiro bem legal Vamos ver o que que vai rolar A gente tava pegando cafeína ali agora e apareceu uns rebeldes ali, então a gente saiu correndo e a gente tá fugindo até agora se não me engano né Sim Eu não sei se tá só atrás da gente ainda cara Acho que já largou mão hein Mas tinha um helicóptero atrás da gente cara Saiu mesmo, saiu Tinha Vou ficar de olho cara Tem que olhar bem hein E olha só galera, quantos jogadores tem hoje, olha só Tem muito jogador, muita polícia Muita polícia Então hoje o negócio vai ser bem intenso mesmo E... É que na verdade a gente queria farmar em off pra pelo menos começar com uma graninha Mas já a gente tava lá no campo de cafeína Mas já a gente tava lá no campo de cafeína Chegou um helicópterozão dos rebeldes aí e falei Ah, vamos vazar galera Isso aí Aquele helicóptero pode bombardear né Sim Pois é Nossa Serem menos na hora certa Olha o cara falando Alguém tira a gente da prisão por favor Ixi Vamos vender mano Ah, eu não tenho a licença da cafeína hein É, vou te passar a sua grana de volta Não, 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 não Eu vou passar a cafeína pra vocês aí É mano, ele não quer trabalhar mano É mano, não quero ficar mexendo com isso não mano Só eu que tenho que sujar minhas mãos mano É Pô, o que que tão fazendo aí véi? Não tem ninguém aí Como não tem ninguém véi? Tá aí cara Ixi O Mike tá drogadão mano Não tem nada aqui véi Eu tô num galpão vazio Vem do meu lado, tenta girar os craws cara Você pegou e em vez de vender você comeu tudo Passa pra mim hein Mike, que eu faço pra você Faça cerveja se eu sujo aí Tudo bug Ah, não Isso aqui é backpack É, bugou mano É mano O Mike em vez de vender a cafeína usou tudo pra mim mano Vem cá Alan, deixa eu passar pra você Ih 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 Travou? Meu jogo travou tudo Travou Eu também Ué Como assim cara? É o servidor, vai cair Eu tô de boa aqui véi Sério? Vocês três tão perdendo conexão O que que vocês fizeram véi? Fizemos nada Nada Eu também não vi nada What the fuck, tá de boa aqui cara Será que eu fui banido? Não Caiu o jogo Fechou sozinho o jogo Nossa Fechou aqui O Mike bugou vocês Vocês ficam na onda do Mike cara Eu não buguei ninguém mano Não Travou Travou tudo aqui mano Eu também Travou tudo Vixi Se nem em Alt F4 resolve véi O que que você fez Mike? Bom galera A gente já volta, beleza? Caffeína mano Caffeína Tira essa merda cara Eu não consigo apontar pra base rebelde Os caras tão seguindo a gente Tão atrás da gente Então vamo lá cara Vamo polícia Vamo Bora atrás da gente polícia Vem, vem então polícia Vem, vem Isso aí mano Tem como atirar do helicóptero? Não Não Putz Nossa Estão bem louco véi Minha nossa Persecção 5 extrema Nossa Olha os homens vindo mano Ué vamo polícia Eles conseguem atirar do helicóptero eles? Acho que sim Não é bizu a gente descer e sentar bala neles né Não Zona rebelde não pode Estamos chegando perto? 6km Estou vazando com tudo cara Acho que ele abandonou Vem aí Não Tá atrás ainda Tá vindo atrás Tá atrás Tô indo com tudo cara Tô indo com tudo Tô vendo Eu acho muito difícil Chegar perto da gente cara Tá muito longe Tá vindo aí Ele tá perguntando No piloto É É Aquele pílp falou Vou te dar 20 mil Se você me levar Pra campo rebelde Vamo lá né Já tinha que vazar Da polícia mesmo Sim 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 20 mil só pro seu Pra cada um É Vamo negociar velho É mano Negócio é negócio E aí Atrás da gente ainda Que desistiu Mas tá longe Tá lá Tá lá É aí Ó Chega aí polícia Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí cara Agora eu tô bem longe Ah GG Ele tá voando bem perto do mar Eu também É pra pegar Pra pegar velocidade É verdade cara Sim Não vai alcançar Nem Não Nem a peça Ah agora ficou bem pra trás Acho que ele desistiu Não Tá vindo Tá vindo ainda Tá É mano Tá bem perto da água Hein Tomara que ele tenha Rompado Cai na água E afoga Tamo chegando no campo Ele tá vindo ainda Vé Tamo chegando no campo rebelde Manso Sim Tá vindo mesmo Mas Sam Mais um pouquinho Mais um pouquinho Desce mano Que os caras Eles Minha Nossa Eles tão vindo Estão muito perto Estão chegando Muito perto Só mais um pouquinho Sam Entramos na Entramos na área verde Hein Ah Ai quase me matei Vé Vou meter Ah Ah Esplandiram Eita Nossa Será que sobrou Alguém Ele What the fuck Mano Olha lá Os policiais mortos aqui Nossa Não eram policiais Cara Não eram Ai peguei fogo Droga Eu tô pegando fogo Aqui Aqui Não eram policiais Não Aqui Você pode Não eram policiais Bandidos Ah é Eram bandidos Que roubaram Ah Alguém morreu Ai Fiquei amado Eu não Também não Eu não Você pode Bair ele Aqui 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 Come on Onde é o ACM? Aqui Vamos ver aqui O cara é novo Não sabe jogar Acho que nunca veio aqui Não Agora pode roubar As maletas 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 O que eles tinham aqui Grana Grana Estou pegando grana Aqui Aperta Windows O que eu preciso comprar? Vou comprar mais munição Só Tem outra tecla Que eu posso apertar? Não Só Windows Por que mano? Você não tem a tecla Windows? Tenho Mas o meu teclado Ele está configurado Para não Não funcionar Windows Em jogos Quanto que você pegou Mike? O que? De dinheiro? É eu peguei 500 Só Esses pobres Não Eu peguei minha record Também Eu peguei 48 Comidas Nossa mano Que insano Que foi isso Meu Deus O que é zip Não Naquela hora Que vocês saíram Ele veio tirar Para caramba Foi lá vender Não consegui Nossa senhora Tirou em mim Tudo que é canto Peguei 2 Lockpick Nossa Peguei meio milhão Sério? Meio milhão No chão Isso aí Minha Deposita na sua conta O bandido Ele fez igual Eu pilotando Helicóptero Olha lá mano 498 mil Deposita Deposita Cara GG Beleza Vamos poder comprar Essa parada É Vamos comprar Helicóptero Deposita aí Fiquei com meio milhão Na conta E 78 mil Na minha mão Deposita tudo Tem como sacar o dinheiro Cara Quero ver se tem algum helicóptero rebelde Aqui Conta que custa O que que é Nossa velho Zipte 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 Peguei também Zipte Peguei 2 Eu peguei 2 também 2 lockpick Eu peguei 48 Rabbit Meat Nossa O cara tava com fome Hein velho Cara Esse jogo aqui É fenomenal Dá uma imersão Muito foda É E Cara Se achando Piloto É O que que ele quis fazer Quis pousar rápido É Quis pousar rápido Pra atacar a gente Virou cinza É mano Acidente aéreo Vocês tão indo embora já? Podemos Eu tô entrando Agora quem tá dirigindo Eu não sei Eu sou mesmo? Sou eu Sou eu Eu já entrei Ué o cara tá indo com a gente Não né Não O cara te pagou 20 mil? Pagou Você nem fala mano Essa pegadilha pra você Não O que que tá tirando O helicóptero da garagem Todo dia Seu arrombado Seu ladrão Seu plantil Ó Vamos ter que vender A cafeína Que tá comigo Beleza Também tem Também tem cafeína Tu tem cafeína na mão? Deixa eu ver Eu não Não né Caiiram Caiiram Perderam Ah é Mas também perdeu Eu tô com dois lockpicks Dois uncompressed Unprocessed cocaína E one Zip ties É Eram bandidos Filhas da mãe Cara Eles pegaram o helicóptero Da polícia E querem Tavam querendo enganar a gente Essa polícia Tá fraca Vou te contar É mano Nossa cara Mas é insano Insano mesmo Agora vamos ter que tomar cuidado Lá pra vender a cafeína É cara Tava Tinha Ó Na hora que vocês caíram Na hora que eu saí Processei tudo Na hora que eu saí Escutei um cara falando Só que eu já tava no helicóptero E eu era ligando ele Sabe Aí eu olhei pra esquerda Ele tava lá Levanta Eu vou pra trás Mas o cara começou a atirar Eu vazei Cheguei aqui no processamento De cafeína Tinha um caminhãozão Aquele juggernaut Por isso que eu falei pra vocês Na cidade que o cara atirou em mim Tinha uma caminhonete azul Olha cara Eu acho que em vez de a gente Comprar um juggernaut Melhor a gente Comprar um helicóptero melhor É cara Não tem brincadeira não O juggernaut vai ficar Vai andar quantos quilômetros Com o juggernaut E outro juggernaut Não tem como fugir dos outros Não tem Melhor a gente Comprar um helicóptero Que cabe um monte de coisa E GG Vê isso Vê aí se tem alguém Tô dando uma olhada aqui já Ah não Aqui é processing né cara Não Tô errado Você quer DC processar as duas? Pode ser Ah vê Tinha um arrombado aqui Que tava querendo me matar Não Carga a mão então É só duas Só larga a mão É Deixa quieto Duas só não vale a pena Não Bora Vou vender Pega aí já Aperta T pra pegar Não dá velho Só se alguém te apertou Alguém já apertou Não apertei também não Eu não Outro helicóptero atrás da gente Ah não mano Tá sacanagem Não Olha o mapa Abre o mapa tu vai ver Um helicóptero azul Mas aqui Bem atrás da gente A olho nu Não tem como ver não Agora eu vi Tô até ouvindo Tô vendo Agora é polícia mesmo? Não sei É um helicóptero azul Não sei se é polícia Se não é Puta merda Puta Ele tá chegando Ele quer bater na gente Cara É Vai bater Ele quer arrombar Ele quer pegar a velocidade Por que ele tá voando tão baixo? Será que é o mesmo? Os mesmos caras? Acho difícil hein cara É pelo tanto de dinheiro Que o Fabio pegou né velho Vai saber se o cara não tem muito Com certeza né É mano O cara quer pegar o dinheiro de volta mano É mano Eu tô pra minha conta arrombado Fedeu Perdeu Ih ficou pra trás já É mas é a hora que a gente pousar lá Ele não vai desistir não Tem outro Tem outro Nossa Explodiu Esse aqui explodiu Explodiu? Quase Porra Nossa Olha isso É o cara aqui em cima Polícia Ixi mano Olha a cabeça Viu Fala que ele ia ser inocente mano De novo cara Quer desafiar de novo velho É mano Aqui nós estamos terroristas no comando Eee Deixa eu dar uma olhada aqui Recebi 9 mil Paycheck Boa Minha nossa cara O cara quer trabalhar na gente velho São dois velho Olha isso Cadê o outro? O outro ficou pra trás né O outro viu a polícia e largou a mão pelo jeito Não ele tá lá atrás Tá lá atrás Ah é? Uhum Ah tô vendo lá perto da água Sim Nossa cara Qual que é o plano? Vamos pousar pra tirar? Pousar tira Beleza Vê se tá atrás Não quero olhar pra trás não Porque tô muito perto da água Tá atrás Tá atrás Tá atrás meio longe Mas pode ir De boa Mas parece que tem só um agora hein É o outro Tô bem pra trás Eu acho Olha o mapa Olha o mapa Aperta M E tu vai ver Quantos Quantos tem aí atrás Eu não consigo Não dá pra ver não Não aparece nada Vamos ter que comprar gasolina lá no campo hein cara Minha nossa Mais isso Sei lá que vai rolar treta Vai mesmo velho A hora que a gente pousar já prepara a arma hein É Nem isso Estamos chegando hein Como nós estamos na frente a gente vai ter vantagem Porque vamos ter que pousar ainda Sim Mete bala no selicópio Sim Pode crer Tô preparado Ah cara Só se ele for kamikaze Se jogar em cima da gente Por isso que eu vou Tentar Deixar ele passar Minha nossa Viu? Se você é muito like a boss Ele passou? Eita aí Passou Prepara aí Prepara aí Sai 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 Cadê? Tá lá em cima Cuidado Se esconde atrás das paredes Ele pode atirar hein Eu não to vendo eles não velho Aqui ó Pra trás do nosso helicóptero Tô lá longe Você é louco velho Você se enfiou na minha frente velho Ele pousou? Pousou 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 Deita no chão Deita no chão Todo mundo Você nem se se enfiou na minha frente velho Quando eu fui atirar velho Nossa Mano Onde que ele pousou? Pousou ali embaixo Caramba Desceu Desceu Bola Mete bola nele Mete bola Eu não to vendo Eu não to vendo Eu não to vendo Também não to vendo Ele tá atrás daquela pedra Isso aqui que eu tô? Não Lá embaixo Ele tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Vem me ajudar Tô aqui atrás de você Sam Minha Nossa Devei tiro hein Mete bola nele Mete bola Tô correndo Tô correndo Ó lá embaixo Lá embaixo Mano Caralho Pera aí Tô atrás de você Sam Pera aí Me matou Me matou hein Me matou Caralho Eu não to nem vendo Essa arrombada É muito massa Esse jogo velho Ele tá bem ali Sentado Mete bola Mike Eu vou tentar Pegar ele pelas costas Cuidado silêncio Tá bem na sua frente Bem embaixo Eu tô vendo Pera aí Aliás não tô vendo Ah morri Que arrombado Ah tem dois Tem dois Toma cuidado Tem dois Tem dois cara Que merda Cara Isso aqui devia ser igual Rust Dá pra tirar um mapa Ah morri velho Certeza que tinha um ali do lado Tinha dois Uma direita Uma esquerda Achei um Tá muito longe velho Volta Volta pra base Volta pra base Só pilota Mike Acho que não hein velho Tá na hora de você prender mano Aff Se explodir a gente tem grana pra comprar o Orca Não tem problema Sim Pega aí Mike Tu tá com a chave aí Ó Você é um cara do meu lado viu Onde Nossa A tira tá bem perto de mim agora Aí posso respawnar agora Vem para a tira Mataram Os caras são desarrombados Manaf Não Eu não sabia que eram dois Bom Tô correndo pelado aqui em a tira Bora pra loja de carros Pegar nos carros E rasgar pro aeroporto Pegar um Orca Voltar pro campo rebelde Se armar bem Pegar Se tiver granadas A gente pegar granadas Bom Eu vou Eu vou ir pra igreja Pode ser Tem um pelado aqui na minha frente No shopping Quem que é Sou eu Que que compra aqui Eu vou pegar meu carro de volta Ah Bom Tô na igreja Você pode vir me buscar aqui Tá Mike A gente vai esperar hein Eles eram a polícia Sim Entra aí chinês Tô aí mano Ah mas eu dei muito tiro Nesses arrombados Eles tem colher Tem tudo Atira Pastor Eu tô Sem a tira né Eu tô ouvindo helicóptero Parece que é você No helicóptero cara Corre cara Tá dando tiro velho Corre pra cá Corre pro carro Eu não tô achando Achei 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 Nasci a tira logo O Mike Já nasci mano Tô correndo aí pra cima de vocês Nossa cara Hoje tá Para 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 que eu tô atrás Ah aqui Hoje tá foda hein Tá A gente tem que se preparar velho Que vai ser foda hein Não eram policiais cara Os caras que Sim Que caíram lá Atrás da gente Eu quase consegui Levar eles pelas costas Eles tavam subindo lá Pra cima do helicóptero Eu atirei neles Por pouco Eles não tem direito De empolgar meu carro Meu veículo lá cara Eles não tem direito Se eu tivesse de sniper A gente tinha levado os dois Puta merda Era só dois caras só? Era só dois Mas eles estavam parados Olhando o corpo de vocês É De costas né Era só levar os dois Sim Mas tava muito longe Pra ser de De metragadora Mas é que os caras Têm tudo de melhor né Igual eu por exemplo Eu não podia me levantar Porque senão ia me matar E também não tinha como Ficar deitado Porque tava Muito mato É muito mato Verdade Se jogando uma resolução menor Tem menos mato Ou nada a ver? Nada a ver Mas esse é feito Feito pra isso Vantagem pra eles Ou pra nós né cara Dependendo De quem que tá Atrás do mato Bom Pegamos Meio milhão deles né cara Sim Eu tô com 249 Nossa agora Tô com 581 mil Tô com 235 É nós juntamos Um dinheirinho bom É Os caras me mataram Mas pelo menos Fica a grana deles Só se foda também Ainda bem que Ainda bem que Ainda bem que Ainda bem que O helicóptero custa 200 e 200 100 1 milhão e 250 Cara É mas também Se faltar Vai faltar pouco Mas a gente vai Gastar tudo Cara A gente se ferra Como vai comprar Armas Como vai comprar É Gastar tudo Não dá não Ó Orca 1 milhão 125 mil Não dá Não dá velho Dá licença Malu Quem que Se enfiou no carro Ali mano Eu Tô Então vamos pro campo Rebelde pegar A helicóptero de volta Bora Pode ser Demora um pouco Vai de carro Dessa vez Nossa senhora Você é bem louco Eu acho que A gente poderia Chegar no Na área rebelde Podia se armar Comprar tudo Que precisa comprar Pra poder enfrentar Os caras Né E aí Deixa pro próximo episódio O confronto As coisas Entendeu Porque querendo ou não Cara A gente já Se ferrou muito Nesse né Cara Sim E mais essa Roupa E tudo que a gente Tava lá Com cafeína Junto Cara Nossa Mais que 150 mil Cada Ah bem mais E seguinte galera Então A gente tá fazendo Um vídeo de arma De 30 minutos 20 e poucos minutos Mas é uma série Diária Ou seja Todos os dias Sai Todos os dias 3 e meia Tá no canal Meu do Sam Do Mike Do Alan Então não há Dizer que Poxa Fez um vídeo Muito curto Entendeu Todos os dias Vai ter Então não tem problema Vocês não tem Sistema de Que horas são Você liga Eles te falam Que horas Tem Então fala pra eles Nem precisa ligar Fala pra eles Que horas são Que horas são Que a gente tá gravando Agora são o que 6 da manhã 6 e 5 galera Então É Quer que eu ligue aqui Liga aí Qual que é o número Pra mim aqui Que era Depende da 121 Não é 101 Acho que é 101 Não é Mike Deve ser Putz Vai que eu ligo pra polícia Polícia é 191 Otário 90 É 190 É bombeiro É bombeiro É que eu peço nem bom É mano Você falou o nome 102 Nossa Daqui a pouco 154 O que mano? 154 Toma banho Entregou meu operador Seu crédito Não é disponível Peraí Tem outro celular Aqui Vamos ver se o Datin Pega É mano É mano Tem que provar Esse barumbinho Aqui é muito bonito E eu não Seu salve Deixa eu tentar É 102 Cara 102 Como é que meio dá a mesma Cara Cara Não tem nem crédito Mano Mas ele é secundário Aquela lá Cara Isso aqui é minha linha principal Vai que a minha não tem crédito Seja bem-vindo ao 102 Para consultar o número de um telefone Digite 2 Para consultar o nome do assinante Ou o endereço de instalação Digite 3 Vixe Número errado hein cara Nossa Esse lenço trollou mano A gente Tenta 101 então Son É que o outro tava sem crédito Máfia 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 Desse jeito Sabe que é pago O número chamado não existe É mano Não existe O número chamado não existe Máfia Máfia Deixa nos comentários Como o número Cara Qual o número do horário Galera Máfia Número do horário Máfia É mano É cento alguma coisa Certinho É cento e trinta A Fê não arriscava E briga lá Qual é a emergência Aqui é da polícia Qual é a emergência Fala mano Nós estamos tomando um tiro aqui no ar Você não tá ligado Nada Fiz nada não senhor Fala bem assim É mano Não tem o tempo Vai ser um jogo aí Não consegue nem mais ser um jogo Cara Eu tô dirigindo Procura telefone Pra saber o horário Tenso Nossa essa viagem vai demorar Cadê a produção Produção Tá dormindo Cara Seis da manhã O que tu acha Produção 24 horas Tá com o gato Nela Aqui ó Velho Minha nossa Velho O que é? Muito longe É cento e trinta Velho Cento e trinta Se essa team Falar que eu não tenho crédito Velho Não falha passar vergonha Meu Deus Tá ligado Claro então É um erro É um erro nela Não tá certo isso Bem vindo A 1308 Aqui você sempre ouve a hora certa A hora certa é Seis horas nove minutos e vinte e sete segundos Sábado Sábado vinte e seis de julho É mano Fala assim agora No vídeo mano Ó É mano Você viu a hora certa Então é isso aí galera São seis e nove da manhã A gente tá aqui gravando Os vídeos pra vocês Né Ah Eu ia falar umas coisas aqui Mas larga a mão Larga a mão Isso aí Eu não tenho crédito É Vê se colocar crédito aí No seu team É Eu vou Eu vou comprar um cartãozinho de crédito Vou dar pro Alô Manda aí Manda aí o código pra mim galera Eu tô sem crédito Vocês aqui não tem A gente na agenda A gente consegue mandar crédito Do próprio celular Tipo Tu me passa o seu telefone Eu tô com vinte reais Por exemplo Aí eu coloco um código assim Eu coloco Quantos de crédito eu te mando Eu te mando na mesma hora Nossa Mais moderno que é aqui mano Que é país de terceiro Se chama Flex É mano Mas aqui É que nem pega celular de direito É Vocês cortam aí Aquela parte que a mulher falou Que eu sou pobre E não tenho crédito Eu vou mudar a voz dela O seu crédito é muito alto Pra fazer essa ligação É Você tem muito crédito Olha mano Se o dinheiro do arma valesse Eu te dava um crédito Me deu dó Imagina se fosse uma emergência Você é muito corajoso De fazer isso Não vivo Mas ele tem duas linhas Secundárias dele É mano Segurança só cara Não usa muito não Vou consultar o saldo da Clara Pra não passar mais vergonha Mano Ele vai falar que você tem um real Mano Um real negativo Mano Você emprestou duas vezes Ah cara No caso de emergência Você sabe o que tem que fazer Liga pra 9090 Não Pra ti Pega crédito especial Cadê vendo três créditos Lá mano Ai cara Eu usei tanto Esse crédito especial Que o meu Tá em Acho que Nove reais Ou uma coisa Assim O cara Se pôr um cartão De 50 Vai pagar o crédito especial É mano Vai ficar com Saldo negativo Bem isso Olha a cerca Do caramba Ixi mano Nós quilômetros Estamos chegando já A gente Olha aqui Não era saída ali Boa Nossa Que estradinha Já que a gente Tá falando de horários Galera A gente gravou GTA online Hoje Era 3 horas da manhã Os loucuras Que foram as 3 corridas Até umas 4 da manhã E agora A gente tá gravando Arma Que são 6 da manhã Sei que muitos de vocês Gostam de saber Que hora que a gente grava Que hora que a gente Vai editar E tudo mais Isso é porque Na hora que acabar O arma A gente ainda Vamos editar os vídeos Pra poder sair Pra vocês amanhã Nos horários É Então Não é fácil Fala galera Beleza Fala galera Beleza É mole não É mano Não tô nem conseguindo Tipo assim Eu fecho o olho Pra dormir Fico Fala galera Beleza É mano Tamo chegando Finalmente E mais ali pra frente Não vai ter Estrada Estrada né Acho que tem Cara Será O Frodo O Frodo O Frodo Aqui cara O F*** Vocês esqueceram Que sou Motorista Ele é motorista Consegui derrubar o helicóptero sem tocar nele É mano É mano É mano Piloto de fuga de helicóptero Será que deram empalda no nosso veículo Acho que deram Você não pode subir na base rebelde cara Eles não podem Apareceu lá Empalda Empalda De brincadeira Eles não podem entrar na base rebelde não As nossas coisas As nossas coisas aí Onde? Ali 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 ó Ó as maletinhas Vai 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 pega Eu morri Eu morri Bem pra baixo aqui Esse aqui foi silêncio Esse aqui foi silêncio Eu também morri por aqui Esse aqui foi Sou eu véi certeza Um que pega isso aqui véi Windows Putz Tá peraí Então onde é que eu morri véi Eu não consigo pegar o meu viu 4 mil dólares Vou tentar fazer aqui ó Se bem que eu não tava carregando dinheiro nenhum véi Mas só as armas né Ah eu peguei 24 carnes de coelho Que eu quero com essa porra mano Achei ali ó Nossa eu só achei Eu só consegui pegar as coisas porcaria véi Eu também Tem que pegar as mochilas Senão a gente não consegue pegar tudo Vai subindo ou andando Minha mochila já era véi Os caras levaram Sim mas tem que comprar mochila pra carregar tudo Nossa eu só consegui pegar 24 maçãs Putz tava com 24 maçãs cara Pior que eu achei não véi É mano esse número aqui é balístico hein 24 É balístico É levaram o melicóptero É mano É mano arrombado véi Olha esse NPC com as pernas pra dentro do É Do tijolo Bom galera de qualquer forma Nós vamos ficando por aqui Esse episódio foi muito frenético Teve muita perseguição Perdemos nossas coisas O Alan não tem crédito É galera O helicóptero tá na garagem hein cara De boa Bom galera Então é isso aí Vamos ficando por aqui Falam tchau aí Alan Valeu galera Falou e até a próxima Mike Falou pessoal Tamais Falou galera Até a próxima Então é isso aí galera A gente se vê amanhã Valeu e fui Falou Sam I am